Em 100 pontos, vão ser gerados aleatórios, aí calcula a matriz de distância euclidiana e depois disso começa a fazer ali uma inserção mais econômica 2OPT. Então o cronômetro pega aqui o tempo de inserção mais econômica e 2OPT. Então, esses ciclos e melhorias seguinte, o que eles representam? Que melhorias é que 21 vezes houve melhoria 2OPT. Então, vou tentando fazer as melhorias e se for possível melhorar, já faço ali a troca. E esses três ciclos é pelo seguinte, no 2OPT nós podemos ir ali, começar com i igual a 0, j igual a 1, depois j igual a 2, j igual a 3, j igual a 4, até o j igual a n, depois volta com i igual a 1 e vai fazendo os próximos j e assim por diante. Então, foram três ciclos completos realizados. E esses três ciclos acontecem pelo seguinte, você fez lá uma tentativa de quebrar como se fosse nas posições 12 e 23. e a rota tem 100 pontos. De repente, isso daí vai fazer com que seja possível agora que melhorou no 12 e 23, quando fizer o 7 e 18, ter uma solução melhor. Então, por isso tem que fazer o ciclo completo até que não tenha mais ali possibilidade de melhoria. 3OPT aqui não fez, no caso, foram só 2OPTs. E o tempo de resolução foi de 11 milissegundos. A gente vê aí que é um procedimento muito rápido essa parte 2OPT e 3OPT. É, a parte 2OPT. E o custo total foi de 3.100. E aqui está a rota desenhada. A gente vê que parece uma rota ali legal na forma como ela está. Bom, o que ele poderia fazer é, além de colocar o 2OPT, colocar aqui também para realizar o 3OPT. Então, dessa forma, vai fazer o 2OPT. Depois que não for mais possível melhorar com o 2OPT, vai fazer o 3OPT. Veio que o tempo já demora. Então, fez aquelas mesmas melhorias ali no 2OPT. No 3OPT foram 4 ciclos e 7 melhorias. O tempo de resolução, que era 11 milissegundos, já passou aqui para 1.045, já foi lá para 1 segundo. Só que a solução, que era 3.100, agora é 3.034. Se a gente pegasse na outra, no outro caso, de como que ele estava, se voltar aqui com o 2OPT, a gente vê que identificar a possibilidade de forma visual de melhoria de rota não é nada trivial. Se pegasse aqui, esse caso, você fala assim, tenta fazer em manual uma maneira que pode melhorar essa rota. Viver é o tanto que difícil. E com essas combinações do 3OPT, conseguiu-se melhorar. Outra coisa que poderia fazer, às vezes é o seguinte, então vou fazer agora uma coisa que é o contrário. Eu vou colocar para fazer o 3OPT e depois o 2OPT. Vamos ver o que vai acontecer quando fazemos o 3OPT e depois o 2OPT. Então, diminui aqui o número de ciclos, 2OPT, uma vez que já passou por um processo maior do 3OPT. Tem aqui que foram 4 ciclos e 27 melhorias. O tempo de resolução foi maior do que fazer 2OPT e depois 3OPT. E a solução aqui foi melhor, foi 3.016. Ele tem aqui essa rota desenhada. Então, aqui a gente consegue fazer várias adaptações. Tem aqui o de troca simples, 2 pontos, que é aquilo que nós vimos de realizar lá, o swap. Poderia colocar aqui também, se realizasse o troca simples, 2 pontos antes. Aí, ele foi mais rápido aqui e chegou no mesmo 3.016. Então, estamos aqui com essa rota. Vê que é uma rota que, se ela não for ótima, ela tem uma cara de muito boa. Nós não temos cruzamentos nela. Esse é um dos fatos, assim, que se nós pegarmos a... Quando estamos trabalhando com matriz e distância euclidiana, se tiver cruzamento na rota, com certeza não é a solução ótima. Agora, o fato de não ter cruzamento, não garante, não é condição suficiente para garantir otimalidade. Ela é necessária, mas não é suficiente. E o que... Uma das coisas que esses métodos 2 OPT e 3 OPT buscam é justamente eliminar cruzamentos entre rotas. Então, por isso que eles acabam funcionando aí muito bem na forma de execução deles. Ok? Então, assim, deu para ver que a execução dele é rápida. Se nós mudássemos aqui para 200 pontos... Vou tirar isso aqui do... Simples e fazer aquele esquema de 2 OPT e depois 3 OPT. Vou fazer aqui nessa sequência, tá? 2 OPT e 3 OPT. Passamos lá para 200 pontos. O tempo já é maior. Vê que mais do que dobra, né? Então, fica ali, está rodando ainda. Esperar aqui um pouco para ver quanto ele vai demorar ali até aparecer a solução. Ó, então, 3 ciclos e 32 melhorias 2 OPT e 5 ciclos e 23 melhorias 3 OPT. Tempo de solução 24... 20 segundos, né? Demorou. Custo total 4.119. E aqui está a solução. Então, é que vê o seguinte, que... Fazer manualmente esse tipo de solução dificilmente conseguiria chegar numa rota com essa qualidade aí. E num tempo ainda de 20 segundos com 200 pontos. Beleza? Vamos ver o código agora, então, de como que é essa mágica aí para as coisas acontecerem. Por enquanto, só figurinha ali, só a parte tranquila. Vamos ver o que tem por trás para fazer com que isso daí aconteça. Então, vamos lá. Aqui tem uma classe chamada rota, em que nem tudo que aparece eu já estou utilizando. Aqui a ideia é até depois conseguir evoluir esse código e considerar coisas a mais. Por exemplo, aqui, parte de tempo é um negócio que eu gostaria de considerar ter não só a parte de custo, mas o tempo também ser levado em consideração. Então, eu diria que às vezes pode ter alguma coisa, elementos nessa classe rota que nem são utilizados. Mas, nós temos aqui coisas importantes. Por exemplo, a sequência, ela representa qual que é a nossa sequência de pontos. Nós vamos ter aqui os vetores de coordenadas X e Y de cada um dos pontos. Vamos ter aqui a parte para controlar quantos ciclos e se teve melhoria, tanto 2OPT como 3OPT. A lista de pontos que ainda estão fora da sequência. Isso aqui tem uma utilidade na hora de fazer a construção da solução inicial. Essa classe rota tem um método construtor que é o seguinte. Nós passamos qual que é o tamanho dessa rota e, com base nisso, são inicializadas aqui variáveis e estruturas necessárias. Então, por exemplo, se nós vamos ter uma rota de tamanho 15, se nós só vamos ter 15 pontos, nós vamos ter aqui uma matriz de custos de tamanho 15 por 15, o nosso sequência aqui vai ser um vetor de tamanho 16 para fazer aquela ideia igual eu tinha na apresentação, de que se começa no ponto zero, termina no ponto zero. Essa lista de pontos fora da sequência, que no começo todo mundo está fora da sequência. Tem um outro método aqui para gerar coordenadas aleatórias. Tem um método para calcular distância euclidiana entre todos os pontos. Tem aqui para calcular distância euclidiana entre um par de pontos. Tem um método aqui para fazer um início da sequência. Aqui onde encontra o menor arco, para tentar fazer a adagação mais econômica. Tem aqui um método para fazer inserção de ponto. E aqui vão começar algumas coisas interessantes que valem a pena ser comentadas. Então o que esse método aqui busca fazer? Se nós pegarmos e tivermos uma rota, nós podemos inserir um ponto numa determinada posição. Se for analisar na inserção mais econômica e até em outros métodos, melhoria, isso aqui pode ser bem útil. Aqui, especificamente, isso é feito pensando na construção da solução inicial. Então se nós queremos inserir um ponto numa posição da rota, nós vamos ter que deslocar todo mundo que está depois dessa posição uma posição para frente. E depois, na posição, inserir o ponto. É isso que é feito aqui. Desculpa. Aí, quando nós fazemos isso, nós vamos aumentar o tamanho atual de pontos que já estão na rota e retirar esse ponto ali daquela lista fora da sequência. Nós podemos analisar aqui, tendo uma parte para avaliar qual que é o custo da inserção. Então, inserir um determinado ponto numa determinada posição, quanto que isso daqui vai custar? E daí, nesse caso aqui, é analisar. A gente vai ter a mais o custo da posição menos um até o ponto, mais o custo do ponto até o que está ali na sequência na posição, menos o da posição. Menos um para a posição. Então, a mesma coisa que nós fizemos lá no Excel, na inserção mais econômica. Podemos ter um outro método aqui que identifica qual que é o melhor lugar para inserção. O que ele vai fazer? Pegar ali e analisar do i igual a zero até o tamanho atual. vai avaliar aqui qual que é o custo da inserção do ponto nessa posição aqui. E nós estamos varrendo essa posição do i igual a zero até quantos elementos nós já tenhamos. E daí, se é menor do que o menor custo que já é conhecido, que está aqui como esse menor custo inserção, então nós temos aqui qual que é esse menor custo. E, além disso, aparece aqui essa própria posição para inserir como sendo i. Então, isso daqui nós podemos ter esse método para analisar qual que é o melhor lugar de inserção. E esse daqui ainda está com algumas coisas para serem feitas porque você vê que está ali esse return como zero está sempre retornando aqui o zero. Mas essa aqui que seria a ideia. Da mesma forma, esse aqui é um outro método que também teria ainda em construção, mas que seria qual que é o melhor lugar para inserção removendo um determinado ponto. Então, se remover um, onde que é o melhor para colocar o outro? Aqui tem uma inserção mais econômica. Então, tem ali que inicia a sequência, enquanto tiver pontos fora da sequência, nós vamos buscar aqui qual que é a melhor posição, qual que é o melhor ponto para inserir e qual que é a melhor posição para inserir. E daí é justamente o que vai aparecer aqui dentro. Nós vamos pegar ali e analisar qual que é cada um dos custos de inserção, encontrar qual que é o melhor e com isso vamos saber qual que é essa inserção mais econômica, qual que é o custo dela e de qual ponto e onde. Uma vez que nós sabemos qual que é essa inserção mais econômica, nós vamos chamar daquele método inserção ponto e vamos inserir o ponto para inserção na posição para inserção. Aqui agora começa o melhoria 2OPT em si. Então, o melhoria 2OPT, a gente vai ter uma classe, uma separação aqui entre melhoria 2OPT e um outro que faz o seguinte, que avalia qual que é a economia 2OPT. Nessa parte do economia 2OPT, nós temos aqui um custo antigo e um custo novo. Só o que que vai ter aqui de diferente? O custo antigo, a gente tem lá aquele custo do caminho da posição A até a posição B mais 1. Se nós voltarmos lá nos nossos slides, aqui no 2OPT, essa parte aqui do A até o A mais 1, A mais 1 até o B e B até o B mais 1, como nós vimos aqui, qual que é esse custo para ir do A até o B mais 1? É isso aqui, essa parte aqui toda, do A até o B, B até o A mais 1, A mais 1 até o B. B, isso é o que tem no custo antigo e que não aparece no custo novo. E no custo novo, o que vai aparecer aqui é o do A até o B, esse inverso aqui do B até o A mais 1 e mais aqui, esse do A mais 1 até o B mais 1. Então, isso daqui nós temos da seguinte forma, no custo novo, nós vamos ter isso aqui lá da posição A até a posição B, do caminho reverso do A mais 1 até o B e matriz custos do A mais 1 até a posição B mais 1. O resto é igual, nós não precisamos computar aqui no custo antigo e no custo novo o que está aqui em azul, pois ele vai aparecer nos dois, então só nos interessa qual que é essa diferença. E aqui nessa diferença a gente ainda faz o seguinte, para return o custo antigo menos o custo novo e coloquei aqui esse menos zero ponto aí três casas depois da vírgula um. O que que acontece? Se o custo antigo for maior do que o custo novo significa que não tem economia, não vale a pena fazer essa troca. Se o custo novo for menor do que o custo antigo, isso aqui vai retornar algo negativo e daí nesse caso vale a pena ali nós fazermos a economia. nós podemos ter aqui um problema de precisão numérica conforme as operações são realizadas porque nós temos uma capacidade infinita ali de armazenagem né então tem um número nós não estamos trabalhando com uma escala contínua igual a uma parte de análise nós estamos trabalhando aqui com uma estrutura de ponto flutuante e daí nesse caso esse menos 0.01 é só para garantir isso de que não cair num ciclo infinito de ficar fazendo melhorias quando na verdade não tem uma melhoria em si mas é porque pela expressão numérica acabou tendo uma diferença e não é que é uma diferença real em si mas uma diferença só do ponto de vista numérico que apareceu aí o seguinte aparece aqui custo caminho reverso tem antes disso e aqui do custo antigo esse custo caminho então tem um método aqui que ele retorna qual que é o custo do caminho entre dois pontos então ele vai pegar lá se nós passamos aqui uma posição início e uma posição fim qual que é o custo do caminho que tem aqui da mesma forma tem um método custo caminho reverso em que o que que o custo caminho reverso faz custo caminho reverso ele vai pegar qual que é o custo como o próprio nome já diz do caminho reverso ou seja no lugar de ir da posição início até a posição fim ir da posição fim até a posição início e fazendo isso o nosso código ele fica mais limpo e reutilizável porque essa parte aqui de fazer o reverso nós vemos que aparece tanto no 2 OPT como em diferentes casos lá do 3 OPT então é uma forma de nós conseguirmos reaproveitar as coisas então beleza temos aqui essa economia 2 OPT aí eu coloco aqui uma parte que é o melhoria 2 OPT ciclo o que que é isso que vai fazer do i igual a zero enquanto i for menor que tamanho atual e do j igual a i mais 1 enquanto j for menor do que tamanho atual se voltarmos aqui no slide na parte do 2 OPT esse exemplo que eu trouxe seria com a igual a 2 e b igual a 5 mas nós podemos fazer isso para diferentes combinações de valores de a e b e é isso que é realizado aqui está j aqui fazem lá o papel do a e do b e o que nós vamos analisar se dado o i dado j dado a e o b nós vamos verificar se a economia é maior do que zero ou seja se vale a pena fazer aquela troca se a economia for melhor maior do que zero ou seja o nosso custo é novo ele é menor do que o nosso custo antigo vale a pena fazer a troca e daí já está aqui para diretamente fazer essa troca ele tem um método aqui chamado melhoria 2 opt esse método é o que vai fazer a troca da rota e o nós vamos verificar aqui chamando esse método ele tem lá que é o inverte sentido da posição a mais 1 até a posição b é isso que na 2 opt é realizado na 2 opt quando ela é realizada nós invertemos o sentido aqui entre o que está entre a mais 1 e b o que é antes de o que até a e o que é b mais 1 até o final continua igual então nesse caso daqui o que nós vamos fazer é que inverte o sentido de a mais 1 até b vou deixar marcado aqui que teve melhoria 2 opt e que o número de melhorias 2 opt mais mais nós estamos acrescentando 1 logo aqui embaixo aparece esse método inverte sentido posição início posição fim e dentro aqui da linguagem um recurso legal para fazer inversão chamado array.reverse esse método então array lá quando nós pensamos em vetores e tem esse método aqui reverse o que ele tem aqui nessa sobrecarga que nós estamos utilizando nós passamos qual que é o array qual que é a posição de início para começar a realizar a inversão e por quantos elementos nós queremos realizar essa inversão então é aqui o vetor qual que é o índice do início e qual que é o tamanho quantos elementos que nós queremos inverter ali na sequência e ele já faz aqui esse inverte sentido para nós então aqui nós temos já esse método melhoria 2 opt se olhar lá na hora do código o que que é chamado se eu pegar aqui lá no botão 1 nós temos o seguinte melhoria 2 opt completa o que que tem aqui começa com o teve melhoria 2 opt igual a true para o seguinte nós precisamos ficar fazendo os ciclos enquanto for ocorrendo melhoria então já de início de que se teve melhoria 2 opt igual a false se nesse ciclo inteiro não tiver melhoria vai continuar aqui valendo falso aqui no a eu vai ser falso e vai sair aqui do loop se em algum lugar aqui no melhoria 2 opt ciclo teve melhoria entrou então aqui nessa parte melhoria 2 opt e lá no melhoria 2 opt quando ele acontece a gente marca aqui que teve melhoria 2 opt igual a true e daí nesse caso o que vai acontecer se nós voltarmos lá no nosso nossa linha 220 por aí que estava parte do ciclo né então aqui no ciclo é vai sair lá com algum true e daí vai aumentar naturalmente o número de ciclos sendo true lá ou teve melhoria 2 opt vai fazer mais um ciclo porque aquela ideia que teve comentado se tem alguma melhoria em algum momento tem que voltar lá desde o início também para analisar o que está acontecendo então essa aqui é a lógica então todos os métodos aqui estão curtinhos mas eles vão chamando outros então nós vamos ter aqui um loop em que nesse loop é chamado aqui o melhoria 2 opt ciclo nesse melhoria 2 opt é avaliada a parte de qual que é economia e quando tem economia é realizado aqui o método de melhoria nesse economia nós vamos utilizar lá a situação do de pegar aqui qual que são essas diferenças de custos e na melhoria em si nós vamos fazer aquela inversão de sentido então isso daqui é a lógica que está por trás dessa programação do 2 opt e se nós pegarmos o 3 opt ele vai seguir coisas parecidas só que o que vai acontecer no 3 opt nós temos aqui igualzinha a lógica do que era para o 2 opt só que agora com o 3 opt só que melhoria 3 opt ciclo ele passa a ser um pouco diferente porque em cada um dos lugares nós temos que avaliar aqui o caso 1 caso 2 caso 3 e caso 4 uma coisa que nós poderíamos pensar é o seguinte lá no 3 opt esse daqui que é o caso 2 é o que tem que avaliar dois caminhos inversos o que aconteceria se nós tirássemos aqui o caso 2 vamos fazer aqui um 3 opt e nesse 3 opt nós não vamos colocar mais o caso 2 vou deixar aqui comentado só vamos tentar fazer os casos 1 3 e 4 eu vou voltar aqui com aquele nosso exemplo dos 100 pontos para ver o que acontece a nossa expectativa é que o tempo caia ele fique menor mas o que vai acontecer com a qualidade da solução então teve aqui lá 3 21 4 7 aquele tempo que era um segundo e pouco caiu para 602 mas a solução que estava lá com 3.016 se não me engano agora está aqui com 3.034 então natural esse tipo de coisa nós ganhamos por um lado por ser mais rápido mas acabamos tendo uma perda em termos de qualidade da solução assim como eu poderia pegar aqui nesse melhoria 3 opt ciclo e deixar somente aquele caso 4 é mais rapidão não tem que fazer qualquer avaliação de reverso vamos ver o que acontece se nós executarmos aqui esse nosso algoritmo simplesmente com o caso 4 do 3 opt foi super rápido só que o valor da solução 3.062 então embora seja um caso bem rápido o de realizar só aquelas trocas ele acaba não gerando uma melhoria tão grande quanto os outros casos geram poderia fazer algumas alternativas de pensar então eu vou fazer esse caso 2 somente a cada tantas iterações seria uma alternativa de pensar também então tem diversos métodos de melhoria diversas estratégias e somos livres para utilizar como nós quisermos cada uma delas e o objetivo sempre é conseguir avaliar a solução tanto em qualidade dela qual que é esse valor da função objetivo assim como qual que é o tempo que foi necessário para obter esse valor de função objetivo mas uma coisa que eu queria chamar bastante atenção aqui é essa importância em dividir as funções porque você consegue chamar cada uma delas em cada um dos lugares para analisar aqui cada um dos métodos em si fica com tamanho mais reduzido isso facilita bastante a leitura do código então aí assim cada um tem uma maneira quando faz a estrutura do código uma coisa que eu sei que eu faço pior do que deveria em termos de comentário nos códigos deveria pôr muito mais comentário na cada uma das cada um dos métodos variáveis para não ter como eu sei que é um negócio que eu não fazendo o que eu tento colocar são as variáveis com os nomes mais explicativos possíveis então às vezes vê que fica até algumas coisas com variáveis grandes nomes de métodos grandes mas tentam entender o código pela maneira como estão escritas as variáveis e os métodos mas sem dúvida alguma seria bom aqui ter sempre comentários colocando em cada um dos casos quanto que foi o o o o que significa cada uma das coisas ainda mais que tem algumas operações mais complexas que são realizadas no meio do caminho do do Obrigado.